A realeza tem acesso garantido a privilégios na vida que outros não podem alcançar. Mesmo assim, a única coisa que eles não podem garantir é uma morte pacífica em idade avançada. A história nos mostra uma série de mortes bizarras que seriam cômicas se não fossem trágicas. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar 6 monarcas que morreram de forma bizarra. Então eu te peço para deixar o like, pois ajuda demais o vídeo chegar a mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história! James II governou a Escócia por 23 anos, entre 1437 e 1460. Seu reinado é geralmente visto com bons olhos. Embora a Guerra da Independência Escocesa, entre Escócia e Inglaterra, tenha terminado no século XV, certas áreas ao redor das regiões fronteiriças permaneceram sob o controle britânico. Uma delas foi o castelo de Roxburgh. O rei James pensou que seria capaz de recuperar este castelo para a Escócia em um momento em que as forças inglesas estavam enfraquecidas pela Guerra das Rosas. Isso provaria ser um erro fatal em nome de James. O rei James foi morto por um canhão durante o cerco. À primeira vista, esta não é uma morte particularmente estranha. Afinal, canhões são projetados para matar. No entanto, o canhão em questão era um dos seus. Apaixonado por artilharia, James II importava canhões e estava ansioso para vê-los em ação. Ele estava parado ao lado de um quando, em vez de atirar, o canhão explodiu. A cena é bem descrita pelo historiador escocês do século XVI, Robert Lindsay de Pitzkarty. O rei estava perto de uma peça de artilharia. Seu osso da coxa foi cavado em dois por um pedaço da arma defeituosa que freou no tiroteio, pelo qual ele foi atingido no chão e morreu em poucos instantes. Carlos VIII, também conhecido como Carlos o Afável, teve um reinado de 15 anos como rei da França, entre 1483 e 1498. Como ele tinha apenas 13 anos quando assumiu o trono, sua irmã mais velha, Ana, e seu marido, o duque de Bourbon, governaram como regentes por metade de seu reinado. Sua morte é provavelmente o aspecto mais agitado de seu reinado, pois ocorreu durante um jogo de tênis. Ele não estava jogando, mas assistindo a uma partida na comuna de Amboase, quando não percebeu uma porta baixa. Ele caminhou direto para ela e bateu a cabeça na verga da porta. O rei inicialmente se recuperou, mas entrou em coma após o jogo e morreu algumas horas depois. Vivendo no século XVIII, o rei Jung Jung foi um dos governantes mais bem sucedidos e duradouros da história coreana. Ele reinou por 52 anos, durante os quais implementou um novo sistema de tributação e tentou minimizar as lutas entre facções adotando uma mentalidade confucionista. No entanto, ele é lembrado por muitos hoje pela execução de seu filho. Jung Jung não podia permitir que seu filho, Sado, governasse depois dele. O jovem era profundamente instável e propenso a explosões violentas. Ele se tornou conhecido e temido em todo o reino por violentar mulheres e tirar a vida de muitas pessoas. Ele começou a espancar seus próprios servos, depois matá-los e abusar de mulheres da corte. Finalmente, ele fazia o que queria, com quem queria. Jung Jung sabia que a lei o proibia de matar seu filho, mas ele foi autorizado a depô-lo com o consentimento de sua mãe. Depois disso, ele condenou Sado a ser trancado dentro de um baú pesado, que era usado para armazenar arroz. O baú foi aberto oito dias depois, quando verificou-se que Sado morreu por asfixia. Carlos II, que governou o reino de Navarra entre 1343 e 1387, era descrito por muitos como um oportunista que procurava explorar a Guerra dos Cem Anos entre a Inglaterra e a França para obter ganhos pessoais. De fato, ele chegou a trocar de lado muitas vezes para atender às suas necessidades, ganhando o apelido de Carlos o Mal. Talvez seja por isso que muitas pessoas da época consideraram a sua morte uma punição divina. Vários relatos indicam que Carlos estava muito doente no início de 1387, de modo que seu médico ordenou que ele ficasse completamente enrolado do pescoço aos pés com um pano de linho embebido em conhaque. Uma das assistentes do médico estava costurando o pano para que ele ficasse bom e confortável para o rei. Mas como esse tratamento era realizado à noite, ela não queria usar uma tesoura, já que poderia machucar o monarca. Pensando em uma solução alternativa, a assistente decidiu queimar o fio com uma vela, mas como o tecido estava completamente encharcado de conhaque, acabou pegando fogo rapidamente, deixando o corpo de Carlos em chamas até a sua morte minutos depois. Por causa disso, Carlos é geralmente conhecido como o rei que morreu queimado por engano. Frederico I, também conhecido como Frederico Barbarossa ou Barbaruiva, foi eleito pela primeira vez rei da Alemanha em 1152, e mais tarde se tornou rei da Itália antes de finalmente ser coroado imperador romano em 1155. Ele teve um reinado de 35 anos como imperador, mais notável por sua participação nas cruzadas. Durante a terceira cruzada à Terra Santa, em 1190, Frederico encontrou sua morte. O rei estava liderando suas tropas alemãs na Turquia para enfrentar Saladino. O sultão já estava reunindo forças de outros líderes muçulmanos em antecipação ao encontro. No entanto, Frederico nunca chegaria a Saladino. Ele pereceu de maneira bizarra em um rio. Seu exército chegou ao rio Goksu, na Turquia, que na época era conhecido como Salef. Seus conselheiros recomendaram que encontrassem uma ponte para atravessar as águas turbulentas. Mas Frederico insistiu que o rio poderia ser atravessado a cavalo. Querendo provar que estava certo, o rei foi o primeiro a mergulhar no rio, mas seu cavalo não conseguiu lidar com as correntes. O rei também não era forte o suficiente para nadar, porque estava usando uma armadura pesada. Tanto Frederico como o cavalo morreram afogados. Adolfo Frederico foi rei da Suécia de 1751 a 1771, e é geralmente lembrado como um monarca fraco, mas pacífico. Suas paixões ao longo da vida incluíam caixas de rapé e jantares finos. Adolfo Frederico faleceu em 12 de fevereiro de 1771, depois de consumir uma refeição particularmente enorme. Nesse jantar, ele comeu lagosta, caviar, chucrut e arenque defumado, enquanto bebia grandes quantidades de champanhe. Isso foi completado com 14 poções de sua sobremesa favorita, sem lá, um tipo de pão doce que ele gostava servido com leite quente. Essa farra literalmente custou a vida do rei, e ele morreu naquela noite depois de se queixar de uma grave indigestão. Adolfo Frederico continua sendo um dos poucos governantes da história que comeu até falecer. Assim foram algumas mortes bizarras de monarcas da história. Certamente uma mais embaraçosa que a outra, se é que se pode falar assim quando se trata da morte. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!